Olá, boa noite. A gente começa hoje o segundo debate da plataforma O Brasil Que o Povo Quer. A pergunta de hoje, que é a mesma que já está no ar e que você já pode ir lá responder, comentar, dar a sua opinião, é Está correto um jovem ir para a cadeia porque foi pego com baseado na mão? Vamos participar do nosso debate hoje. O ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a socióloga e coordenadora de Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas, Natália Oliveira, o doutorando em Sociologia da USP, Estudioso das Relações Raciais, Movimentos Sociais e Violência, Paulo Ramos, e Marília Costa, do Núcleo de Política sobre Drogas do PT. A gente agradece a presença de vocês. Para começar esse debate, veja o que falou o ex-presidente Lula sobre o tema das drogas durante o lançamento da plataforma O Brasil Que o Povo Quer. Como é que a gente vai tratar a questão de droga nesse país? Como é que a gente vai tratar? Vai continuar tratando como se fosse um caso de polícia? A gente vai ver jovens, meninos, negros e meninas, você da periferia, porque é encontrada com baseado, é preso e fica dois anos sem ter alguém para ir lá liberar essa criança? A gente vai continuar? Então vamos começar, para ser mais fácil aqui, eu acho que era melhor pela ponta de lá, com o Padilha. Boa noite, Padilha. Boa noite, pessoal. Primeiro, parabéns à Fundação Perseu Abramo, ao PT, por ter imaginado essa estratégia de a gente poder abrir o debate sobre temas importantes do nosso país. O Brasil precisa voltar a sonhar, discutir seus grandes problemas, e a gente poder ter essa forma interativa de discutir, poder falar, as pessoas poderem se posicionar pela internet, ter os debates mais variados, ter um ganho enorme para pensar sobre o Brasil, pensar os nossos grandes problemas. A pergunta, o questionamento que é feito até na fala do presidente Lula, se é correto um jovem ser pego com baseado na mão e ser preso por conta disso. Eu diria que não é correto e é ilegal. Do ponto de vista da legislação que o Brasil tem hoje, a nossa legislação, ela separa aquilo que é o usuário de droga e o traficante. Qual que é o problema disso? É que essa separação na legislação, ela é jogada para uma interpretação a ser feita pelo juiz, pelo judiciário. E a gente sabe o quanto que é seletivo o judiciário brasileiro, quando vê se o jovem é negro, se é da periferia, se tem algum tipo de antecedente e a conduta é uma, se é filho da desembargadora, a postura é outra, a atitude é outra. Foi para a prisão com 150 quilos de maconha e foi liberado no outro dia. E se é um jovem preto da periferia, vai ser pego com baseado, vai ser caracterizado como traficante e ficar eternamente no sistema penitenciário e poder com isso sofrer as consequências disso. Então não só é incorreto, e tem vários dados, acho que os nossos colegas vão dizer aqui, é o que mostra que está existindo de fato um encarceramento da juventude negra periférica do nosso país, tendo o tema das drogas como o álibi para isso, a motivação para isso, como é ilegal. Só que nós precisamos discutir a legislação do jeito que ela existe hoje, a caracterização dela, para que os jovens não continuem sofrendo a seletividade da nossa justiça. Obrigada, Padilha. Natália. Boa noite a todos e todas. Eu queria agradecer o convite para estar aqui debatendo esse tema superimportante, que pelo menos é um tema que me mobiliza nos últimos seis anos, tanto na vida profissional, política, militante, enfim. E pensando na pergunta, eu teria uma outra resposta que é a seguinte, eu não sei se é correto prender, não só por conta do baseado, mas a gente sempre pensar a maior parte das soluções dos conflitos na sociedade como resposta ao encarceramento. A questão do uso de substâncias ou não é sempre polêmico, e, ultimamente, o mundo tem debatido de outras maneiras, tem países revendo as suas legislações sobre drogas, o próprio Brasil fez esse caminho há dez anos atrás, quando aprovou a nova lei de drogas, e o problema da aprovação dessa nova lei de drogas que o Padilha falou é justamente essa dicotomização entre o usuário, ele não ser penalizado, ou qualquer outra pessoa que não seja usuário, ele é entendido como um traficante, não guardando nenhuma proporcionalidade da pena desse sujeito com a ação. E isso dentro de uma sociedade que há 500 anos reproduz diversas opressões sobre a população negra, vai fazer com que esse tipo de legislação seja reproduzido nas práticas de segurança pública, nas práticas do judiciário, resultando, portanto, numa seletividade que prende sempre as mesmas pessoas. Então, todas as vezes que a gente aponta como solução nas divergências da sociedade, os conflitos da sociedade, a possibilidade de encarceramento, o que a gente tem como resposta é sempre o encarceramento das pessoas que são historicamente mais fragilizadas, as pessoas mais vulnerabilizadas, no caso do Brasil, por conta do nosso histórico longo do período de escravidão e da abolição inconclusa, são as pessoas negras e, ultimamente, a população jovem, porque são esses jovens que se encontram mais na rua e etc., e são alvos declarados das forças de segurança. Obrigada. Marília, você que é do núcleo do PT, que debate esse assunto, como que o PT responderia essa questão? Bom, boa noite a todos e todas. Parabéns, Fundação Perseu, pelo tema. Acho que esse tema tem que estar na ordem do dia mesmo. E que a gente faça uma reflexão profunda. Muitas vezes, quando a mídia hegemônica trata do tema de política de drogas, é feito de uma maneira bastante superficial, cheia de clichês e de lugar comum. O PT, enquanto partido, enquanto instituição, tem debatido abertamente esse tema. Dentro do PT, a gente tem um movimento de criar um setorial de política sobre drogas. O próprio presidente Lula está envolvido nisso. A direção partidária também está envolvida. O Padilha, vice-presidente do PT, também é nosso apoiador. E é importante que a gente traga esse tema à luz de política pública, à luz de uma instituição partidária, para que ele seja feito também de uma maneira muito mais profunda. Queria fazer um breve resgate aqui. Como que a droga chega na favela? Será que o problema nasce lá mesmo? Onde que é feito o plantio dessa droga? Como que a droga entra pelas fronteiras? Quais são os bancos que lavam o dinheiro para a droga chegar na favela? Então, quando a gente pensa em guerra às drogas, é uma discussão fundamentalmente econômica, mercadológica. Existe um motivo para que o sujeito negro, pobre, periférico, seja preso. Então, é necessário que partidos falem sobre isso, que a nossa bancada federal fale sobre isso. E essa é a proposta do PT para 2018. Nós estamos finalizando uma carta-programa que vai nortear o nosso partido com relação a esse tema. como que o PT pode influenciar no debate de política sobre drogas de maneira efetiva. É importante colocar também que, desde sempre, essa guerra às drogas teve esse recorte racial. E o Nixon, na década de 70, ele coloca a guerra às drogas como um inimigo a ser combatido, porque os Estados Unidos viviam um período de pleno emprego e era necessário que, de alguma forma, criminalizasse os negros do país. Então, acho que esse é um debate realmente profundo e o PT está aberto a discutir. Obrigada. Paulo, do ponto de vista dos seus estudos na sociologia, como que você responde a essa questão? Eu responderia de um modo muito parecido com os colegas da mesa. Mas, igualmente, gostaria também de parabenizar a Fundação Precio Abramo pelo incremento ao debate que já tem sido feito, como o Maria já disse, dentro do PT, mas a capacidade que a Fundação tem de projetar o debate é bastante grande. Então, é a Fundação cumprindo o seu papel. E é claro que é equivocado que um jovem seja preso por porte de maconha, por uso de maconha. E é claro que existe também uma, e esse é o grande problema, existe uma institucionalidade que sustenta esse crime, esse equívoco, esse fato que sistematicamente ocorre em todo o Brasil, sobretudo nas periferias das grandes cidades. Mas, como o Padilha disse, se o judiciário é seletivo, essa seletividade ocorre primeiro dentro do policiamento. E o policiamento é autorizado a ser seletivo. É autorizado pela lei, por uma legislação, que permite que o usuário seja caracterizado, ao bel prazer do agente da lei, se ele é um traficante ou se ele é um usuário. E é claro que esse julgamento do policial é permeado por todos os vieses racistas, classistas, que nós conhecemos atualmente na sociedade. Mais do que isso, eu iria mais adiante. A formação de rua e a cultura policial do Brasil é estruturada por um vies que criminaliza aquelas populações que vivem em territórios marginalizados, criminaliza aqueles sujeitos cuja cor da pele e os outros traços fenotípicos são identificados como perigosos e criminaliza também aquelas classes chamadas de perigosas. E é por isso que... E acho que é esse o debate de fundo que a gente precisa desenvolver. Obrigada, Paulo. Padilha, vamos, então, a um dos pontos aqui que já estão sendo colocados na plataforma e diferenciar a questão de tratar como um problema judicial ou como um problema de saúde. Para mim, e não poderia ser diferente por ser médico, sempre ter lutado pelo tema da saúde, e na época do Ministério da Saúde temos desenvolvido uma política e a formação de rede de atenção psicossocial, para mim o tema das drogas como um todo tem que, em primeiro lugar, ser lidado com o tema da saúde, do cuidado. Quando a gente fala da saúde e do cuidado, não é só os serviços de saúde. A nossa experiência do De Braços Abertos aqui na cidade de São Paulo mostrou claramente que o tema da moradia é decisivo para lidar com esse tema, da geração de renda, de reconstruir os projetos de vida das pessoas que eventualmente fazem uso problemático de drogas. E como que isso se relaciona com a primeira pergunta? Porque a postura que existe hoje de encarceramento ou de uma ação punitiva sobre uma pessoa que faça uso de drogas reforça o preconceito e estigma sobre essa pessoa. E não existe nada pior que mais afaste uma pessoa do cuidado da saúde do que o estigma e o preconceito. Eu, na minha experiência profissional, como gestor de saúde, posso falar de várias histórias de pessoas que faziam uso problemático de drogas e nunca procuraram tratamento com medo de serem identificadas como um traficante, como alguém estigmatizado, seja pelo serviço de saúde ou seja pela família. Ou seja, não existe doença pior do que o preconceito, do que o estigma, não existe nada que afaste mais uma pessoa de procurar cuidado do que ela achar que ao procurar esse cuidado vai receber um diagnóstico, uma tatuagem na testa dizendo você é drogado, é viciado, é dependente químico, é traficante, é mau elemento. Se for preto, jovem, periférico, isso pode significar mais riscos, inclusive, a ele ser encarcerado. Então, não tenho dúvida nenhuma que o Brasil precisa tratar esse tema como botando a saúde e o cuidado das pessoas em primeiro lugar, e isso significa também enfrentar as instituições que criminalizam as drogas, o usuário de drogas hoje. Ok. Tem aqui já uma questão, quer dizer, uma colocação, Silvio de Souza Júnior. Guerra às drogas não será a solução para acabar com a violência. A repressão já matou e continuará cometendo mais violência. Eu gostaria que você comentasse para a gente. Acho que, dialogando, inclusive, com a pergunta do Padilha, é justamente a gente tratar essa questão num dispositivo belicista, porque é o próprio Estado declarando guerra a uma parcela dos seus cidadãos. E se o Estado está declarando guerra a uma parcela dos seus cidadãos, automaticamente ele diminui direito dessa população, porque esse é o princípio da guerra. E, então, pensando se é uma questão, por exemplo, de saúde ou de segurança e do judiciário. Primeiramente, a retirada dessa discussão da esfera judicial seria um primeiro passo para a gente começar a pensar outras formas de garantia de direito, porque acaba entrando num conflito, onde esse jovem é sempre colocado ou como um sujeito doente, e, portanto, ele é patologizado, ou ele é colocado como um sujeito perigoso, um sujeito que é uma ameaça para a sociedade. Então, se a gente está falando de garantir direitos e oferta de saúde, isso não combina com oferecer cadeia para as pessoas. Porque, pensando na ausência de saúde, ela não é só o uso de substâncias. A ausência de saúde é as pessoas não terem acesso ao direito, é as pessoas serem extremamente pobres, a gente não está preocupado se as pessoas estão se alimentando direito, se elas têm plena condição emocional e mental de gozar da sua vida. Então, a pobreza, a extrema pobreza, não vai permitindo nada disso. Então, antes desse jovem utilizar drogas e a gente só se preocupar com a saúde dele a partir do uso de substâncias, a gente não está promovendo saúde. Depois, só retirar da esfera penal e reduzir o uso de substâncias à saúde é, de novo, reforçar um outro estigma sobre esse sujeito que é historicamente estigmatizado. Então, para a gente não, de novo, cometer outra violência, falando nos casos de violência, às vezes o excesso de patologização pode gerar violência também. Hoje, por exemplo, a questão do crack, por muitas vezes é apresentado como solução em internações compulsórias em massa, como aconteceu na cidade de São Paulo. Isso também é uma forma de violência, isso não é uma forma de cuidado. Obrigada. A Cláudia Costa diz que a solução está na educação e na inclusão. Quanto mais oportunidades as pessoas tiverem, menos usuários de drogas teremos. Marília, você acha que é isso mesmo? Bom, eu acho que a questão ser humano e drogas, ela sempre existiu. A grande questão da guerra às drogas é um problema social, no meu ponto de vista. E, até dialogando um pouco com as perguntas anteriores, eu acho que é importante também a gente falar que modelo de regulamentação, que modelo de descriminalização a gente pretende defender. É importante, enquanto agora falando pelo PT, a gente fazer um recorte social sobre isso. Existe um tema que já é até aplicado em alguns países, que é o do autocultivo. Mas quem, por exemplo, poderia ter uma estufa na sua casa, tem um quintal que pode plantar? Ou, por exemplo, a gente tem coffee shops, como existe na Holanda. Então, coffee shops também, onde eles estariam? Provavelmente em bairros de classe média. Enquanto isso, o pau está comendo na periferia e a abordagem do policial talvez não seja diferente, porque o uso foi descriminalizado. Então, acho que é importante a gente fazer esse recorte social para a gente não cair em uma vala também de que achar que qualquer modelo de regulamentação funcionaria. Sobretudo no Brasil, onde a gente tem uma clássica desigualdade, onde os territórios periféricos são criminalizados. Eu acho que o problema maior sobre a pergunta que essa moça coloca, na verdade, ele tem um estigma de classe, de cor e de condição social. Hoje, até um dos usuários da Cracolândia, quando a gente do Núcleo foi lá fazer uma reunião com eles, ele me disse bem assim, bom, eu encontrava muito mais droga facilmente na Vila Madalena do que aqui na região da Luz. Então, é clássico. Isso fica criminalizado nos territórios mais periféricos. Então, é importante também a gente colocar essa questão. Qual é o modelo de regulamentação que a gente quer? Esse modelo atenderia as populações periféricas? Esse modelo atenderia somente quem está na Vila Madalena? Enfim, acho que são debates importantes que a gente do PT também quer trazer. Tá bom. Paulo, a opinião da Eleuna, aqui na nossa plataforma, é que a descriminalização do cultivo de cannabis com proibição de grandes plantações, apenas plantações controladas, pequenas plantações e controladas, e que o Uruguai seria um exemplo. O que você acha da opinião dela? Eu acho que a opinião dela é bastante válida. Mas, como a Marília bem lembrou, não sei... A discussão sobre a regulamentação era bastante grande. Porque ela vai entrar, não é nem no conflito, sobre a imagem que o jovem que utiliza, sobre o usuário. É um problema que vai tocar interesses econômicos fortíssimos. É esse o maior desafio da regulamentação das drogas. Se a gente vai conseguir criar uma economia que se mobilize em torno do comércio da cannabis, uma economia medicinal, uma economia de recriação, antes é preciso demonstrar quais são os principais inimigos desse tipo de inovação econômica no mercado brasileiro. e os principais inimigos dessa inovação econômica, da vinda de um novo produto, que vai poder gerar, talvez, por que não, commodities, renda, gerar capital, circular, gerar renda, emprego, o principal inimigo desse tipo de ação são grandes traficantes, que não são encontrados em favelas, não são encontrados na Cracolândia, não são encontrados nem mesmo na Vila Madalena vendendo papelotes. Esses grandes traficantes são poucos, não são muitos, mas são poucos, como toda elite econômica é. E eu acho que o Brasil, um país de dimensões continentais, precisaria fazer um enfrentamento de outra ordem para, então, a gente pensar em discutir o modelo de regulamentação. O fato concreto e emergente é não só de ordem econômica, mas é de ordem de direito à vida e defesa da vida, porque a criminalização desse tipo de atividade econômica, porque é isso que o tráfico é, é uma atividade econômica que poderia muito bem estar na Bolsa de Valores, ter capital aberto, o principal problema desse tráfico é porque ele objetifica um sujeito que é visto como perigoso e é preciso que ele seja morto. Atualmente, o vernáculo, a partir que se opera essa política de morte, é o vernáculo da guerra às drogas. Em outro momento, a gente tem que pensar como isso vai funcionar. Continuando aqui com a guerra às drogas, Padilha. A maior parte dos comentários, pelo que eu vi até agora, as pessoas vão nesse caminho. O encarceramento, a violência contra o jovem negro, a ação diferenciada da polícia na periferia ou em bairros considerados não periféricos, vamos chamar assim, uma vez que a classe média é um tema em debate também. Mas a Paula Souza, ela diz o seguinte, Padilha, a guerra contra as pessoas que usam certas drogas é incoerente, pois algumas são legalizadas, como a cerveja e o cigarro. A política de guerra às drogas, que surgiu a partir de uma doutrina americana e que se espalhou pelo mundo, e ela está fortemente em questionamento hoje, entre outras coisas, dos impactos que ela tem na saúde. Porque, se você for ver, as principais drogas que geram impacto na saúde das pessoas são drogas legalizadas, lícitas. O maior problema que nós temos para o sistema único de saúde, para a vida das pessoas, para a família das pessoas, em relação ao uso de drogas e saúde, é o tema do alcoolismo, do etilismo. Nós estamos tendo hoje uma verdadeira epidemia de uso de medicamentos antipsicóticos, antidepressivos. Recentemente, nós participamos de um seminário que começou a usar o termo epidemia porque ele é real. Aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, só na rede municipal eram entregues 150 milhões de comprimidos antidepressivos, antipsicóticos, ansiolíticos, para a população. Se você considerar a rede estadual e a rede privada, isso deve dobrar. Então, a gente deve estar distribuindo 300 milhões de comprimidos todo ano para 12 milhões de habitantes. Então, o tema da guerra às drogas, para nós, essa classificação que a gente faz, que foi uma política que, na verdade, se transformou em uma guerra aos pobres, porque ela, sobretudo, ataca não o problema de saúde, não os principais problemas de saúde, mas, sobretudo, a população mais pobre que participa ou da atividade econômica ou que é um usuário de qualquer tipo de droga e que está sendo encarcerado por conta disso, você vai no sistema penitenciário feminino, mais da metade, a maioria das mulheres que estão lá, estão lá com algum tipo de envolvimento, classificado com algum tipo de envolvimento do tráfico de drogas. No masculino, eu não lembro qual é o percentual, Natália sabe esse dado de cabeça, mas é altíssimo, e daqueles que têm as penas provisórias, aqui no sistema penitenciário de São Paulo, mais de 30% das pessoas que estão lá estão com penas provisórias e ainda não definidas, a grande maioria estão classificados como relacionados às drogas. Então, por conta disso que a gente fala que a guerra às drogas, na verdade, se transformou em uma guerra aos pobres, porque são aqueles que são mais afetados e não afetam as drogas que mais impactam na saúde das pessoas, que são as drogas lícitas hoje. Eu acho que, então, ela podia seguir nessa linha e falar sobre esse número que o Padilha cita? A gente começa essa discussão há muitas décadas pelo lugar errado. Drogas, elas são mercadorias, sobretudo. E o fato da circulação econômica de estar dentro da legalidade ou da ilegalidade vão gerar efeitos sociais distintos. Então, tudo que você não regula dentro da formalidade da economia vai fazer com que toda regra fique valendo. Então, é por isso que o tráfico é armado, é por isso que ele corrompe as instituições democráticas, é por isso que ele precisa, inclusive, produzir toda essa economia que gira na informalidade que a gente muitas vezes não consegue mensurar. Tem uma estimativa mundial que a ONU às vezes faz, ou outros órgãos internacionais, mas a gente não sabe ao certo quanto isso gera e quais são os custos sociais, inclusive, dessa informalidade. Enquanto que, quando uma outra mercadoria está regulada dentro dessa economia formal, a gente consegue mensurar. Então, mesmo que isso seja um prejuízo, a gente consegue mensurar, por exemplo, se isso é o maior prejuízo para a saúde pública, a questão do álcool. Porque as pessoas chegam e falam abertamente, eu me alcoolizei, eu bebi, e elas têm mais facilidade, inclusive, de admitir que usam aquela substância ou não, no caso das pessoas que usam álcool, do que as pessoas que não usam álcool. Vão ter pessoas que vão passar a vida inteira indo em um posto de saúde e não vão dizer que são usuárias de uma determinada substância. Isso é um efeito do proibicionismo para a saúde. E, pensando nessa questão do encarceramento, realmente, só para, como a Padira falou, dos dados, hoje, de acordo com o último Infopen, 26% da população masculina era por tráfico de drogas. Das mulheres, mais de 60%. Mas, pensando no número total e não em percentual, o número de homens presos por conta disso é maior. E isso é um dos prejuízos. Os outros prejuízos, eu acho que o pessoal falou muito bem, mas é assim, o quanto você mobiliza a insegurança pública para combater um problema que não vai ser combatido. É tipo enxugar gelo. O quanto você mobiliza para corromper as instituições democráticas, ou seja, o judiciário, ou seja, a Força de Segurança Pública, para lavar esse dinheiro do narcotráfico. Então, se a gente pensasse na reversão desses valores, trazendo para uma formalidade da economia, talvez a gente encontrasse, inclusive, uma fonte de renda importante para reverter desigualdades no Brasil. Obrigada. Olha, o Dimas Pereira está dizendo aqui que o pequeno traficante deveria ser punido com penas educativas, trabalhando. Você acha que é verdade isso? Olha, como a gente já colocou aqui em debate, o tráfico não nasce no pequeno traficante. Tem todo um aparato por trás que fica invisível aos nossos olhos. A rede de tráfico de drogas, de narcotráfico, é internacional. Isso movimenta milhões por ano, milhões, enfim, que tem muita gente grande envolvida. Então, eu acho que essa leitura do pequeno traficante é um tanto midiática também. Normalmente, quando a gente vê na mídia hegemônica, o sujeito que ele é punido é o... Normalmente vai ser um cara jovem, negro, com uma pistola na mão, sem camisa, enfim. Ele é o considerado traficante. E isso, para a mídia, é fácil de vender, porque é um debate um tanto superficial também. Eu acho que, se a gente for parar para pensar no pequeno traficante, ele é consequência de todo um sistema econômico que está por trás dele. A droga é uma mercadoria, como a Natália coloca. E, dentro dos territórios periféricos, existem inúmeras violações de direitos. Muitas vezes, o que mostra no Datena, nas novelas ou, enfim, em jornais, é o problema de lá são as drogas. Mas não. O problema de lá é social, ele é econômico. Então, eu diria que o pequeno traficante é o menor dos problemas. Inclusive, ele é a isca lá para que os grandes ali por trás, o secretário de Segurança Pública, enfim, o dono do jornal, não estejam ali no aparato. De novo, eu acho que, se a gente for fazer um debate profundo sobre política de drogas, a gente tem que pensar, sim, em regulamentação e para quem essa regulamentação vai ser atendida. Porque eu não sei até que ponto que certas regulamentações chegariam nos territórios periféricos. E aí, eu acho que, pensando em PT, que é aqui o que a gente vem debatendo, o PT tem, historicamente, um compromisso com a classe trabalhadora e com os mais pobres. Então, nós, o PT, queremos discutir um modelo que também sirva a quem está na ponta, a quem está nos territórios periféricos. Tá, ok. Paulo, a Luísa Campos acha que a solução está na educação e na inclusão. Quanto mais oportunidades as pessoas tiverem, menos usuários de drogas teremos. Eu acho que o problema não é o ser usuário de drogas. o problema é ser criminalizado por uma atividade que não implica em danos para a sociedade. A criminologia diz que é um crime e não existe por si mesmo. O que existe são atividades que são criminalizadas por uma regulamentação estatal. e eu acho que, quando a gente fala de... o problema do tráfico, é claro que tem a ver com exclusão social. As pessoas procuram tráfico porque ali é uma fonte de renda que pode assegurar uma certa sobrevivência para si e para os seus. Inclusão social é parte indireta do problema. Agora, eu não acredito que a educação seja panaceia para todos os nossos problemas. A educação pode resolver muitos problemas, pode prevenir, mas o uso e o consumo de drogas não é um problema em si. O problema é quando o Estado resolve atacar direitos das pessoas de modo seletivo, desigual, de modo discriminatório e é assim que são tratados os usuários de drogas que são considerados traficantes pelas polícias e dentro de uma situação na qual o punitivismo é atônica. Então, o que a gente faz? Dá cadeia, prende, por exemplo, obrigar o pequeno traficante a trabalhar. É claro que isso pode ser confundido com escravidão. Uma legislação americana, chamada New York Rall, a Jim Crow, que, no começo do século passado, já regulamentava isso. E é uma forma bastante dramática de explorar mais aqueles que já foram explorados. Padilha, aqui vou te passar o comentário do Gabriel Medina, que você conhece, um colega nosso, que está acostumado a fazer esse debate, não só de drogas, de juventude. Ele acha que existem vários tipos de relação do usuário com as drogas, que pode ser esporádico ou abusivo, o que não pode ser tratado é igualmente. E também, já juntando essa questão, a colocação do Gabriel com a sua experiência, seja no governo federal ou aqui na prefeitura de São Paulo, quando o Estado resolveu atuar no tema das drogas. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho muito legal o comentário que o Gabriel trouxe, porque ajuda também a comentar os outros comentários sobre educação, de como a gente lida, do ponto de vista da saúde, como médico, como gestor da área da saúde, com esse tema das drogas. As drogas vão sempre existir na humanidade e vão continuar existindo. E a gente tem uma abordagem muito preocupada em que medida que a pessoa, ao fazer uso de drogas, ela limita ou ela amplia as suas possibilidades de vida. A gente sempre usou por muito tempo o termo redução de danos. Ultimamente eu nem uso mais o termo de redução de danos, que é reduzir os danos do uso das drogas. Eu gosto de usar o termo da ampliação da vida. Os nossos projetos têm que ser de ampliação da vida. Aquela pessoa está usando ou não a droga, por isso que o Gabriel fala que é muito singular mesmo, o que vai impactar na vida dela, tem a ver com a droga que ela está usando, a quantidade, mas como ela está com a vida, qual é o projeto de vida dela, a relação dela com a família no espaço de trabalho. Então a nossa preocupação quanto à política de saúde tem que ser no sentido de ajudar essa pessoa a reconstruir seu projeto de vida e dar para ela a possibilidade de ampliar o seu potencial na vida. Isso é uma abordagem do campo da saúde, mas que muitas vezes, como é o grande exemplo aqui do de braços abertos na cidade de São Paulo, às vezes ela começa com espaço de moradia. A gente foi conversar, ouvir os usuários da região e a primeira coisa que eles falam é que a gente precisa de um lugar para morar. E morar de um jeito que a gente possa morar como a gente quer, porque não necessariamente são famílias ou são outras formas de família, não necessariamente vai ser permanente naquele lugar, então tem que ter uma forma transitória de moradia. e como que o serviço de saúde, assistência social, geração de trabalho, emprego e renda vão em torno daquele espaço da moradia reconstruindo um outro projeto de vida das pessoas. Então o decisivo para mim é você permitir uma reconstrução do projeto de vida. Uma parte vai ser pela educação, uma parte vai ser por formas mais variadas de trabalho e renda, uma parte vai ser os profissionais de saúde visitando, conversando, atendendo com essa pessoa permanentemente, uma parte vai ser por lazer, esporte. As potencialidades são muito variadas e são muito singulares, como disse aqui o Gabriel. Eu acho que esse é um grande desafio que nós temos para o Brasil, construir uma grande rede nacional que lida com esse tema, com a perspectiva de fazer com que as políticas públicas ajudem essas pessoas a reconstruir seus projetos de vida e ampliar o seu potencial de vida. Obrigada. Eu vou pedir então aos nossos convidados e convidadas que deem o seu parecer final sobre o nosso debate de hoje. Uma pitada final. Relembrar a vocês que estão aí nos assistindo, que a plataforma está no ar, além da pergunta das drogas, temos mais outros temas lá. Esperamos e contamos com a colaboração de todos e as opiniões de vocês vão nos ajudar a construir um programa para o Brasil, o que a gente quer. Então, por favor, agradecendo também por terem obedecido a nossa questão do tempo aqui. Eu vou trazer um pouco sobre o que eu tenho pensado ultimamente sobre política de drogas. Eu acho que é impossível a gente não pensar as reatualizações que a gente tem dos mecanismos de racismo no Brasil, não olhando para o caminho que a gente teve das políticas de drogas. Na minha opinião, como o Brasil fez um processo que é inconcluso de abolição da população negra, porque ele não previu reparação, não previu inclusão econômica, não previu indenização, uma série de questões, foi fazendo a política de guerra às drogas, ela reatualiza mecanismos de opressão dessa população. Então, a gente pensando no marco que a gente vai ter em 2018, de 130 anos da abolição inconclusa, a gente não pode fazer uma leitura da política de drogas sem ter no centro também uma política que vá combater o racismo, porque essas coisas estão diretamente relacionadas em um país com histórico de uma escravidão não reparada. Então, eu acho que tem muitas formas e muitas conexões da gente pensar a política de drogas. Tem a questão da saúde, tem a questão da criminalização. Eu gosto de debater política de drogas justamente porque as conexões que a gente pode pensar a partir das drogas são infinitas. De fato, as viagens que a gente pode fazer sobre isso são infinitas, porque todas essas relações estão dentro de uma informalidade, como se estivesse em um submundo, em um submundo imaginado. Então, tem muito para explorar sobre isso. Mas perder a oportunidade desse marco de 130 anos, da abolição inconclusa, e não aproximar sobre as leis de drogas, que tem sido a principal maneira de reatualizar esse mecanismo de criminalização da população negra no Brasil, seria uma perda. Então, eu acho que a gente deve caminhar na discussão um pouco nesse sentido também. Bom, eu acho que debater política de drogas é debater, na verdade, todo um modelo estrutural que existe no Brasil hoje. Como a Natália colocou, ela tem infinitas conexões. E o ano que vem é um ano eleitoral, e a gente sabe que, nesse ano, alguns debates são colocados na ordem do dia. E eu queria fazer a reflexão, a gente já vem trazendo isso, para que uma nova política sobre drogas também seja colocada em debate. Hoje, a gente tem o Alexandre de Moraes, vai no centro do governo Temer, e todo mundo sabe do histórico dele, ele foi secretário de Segurança Pública aqui em São Paulo. Hoje, a Polícia Militar do Estado de São Paulo é a polícia que mais mata e encarcerado de todo o Brasil. Então, quando a gente pensa em política de drogas, é também pensar qual é o modelo que a gente poderia pensar enquanto desenvolvimento do Brasil. Como a gente conseguiria atingir quem está lá na ponta. Para 2018, eu espero que a gente consiga colocar isso de maneira forte e imperativa. alguns candidatos já vêm colocando esse debate, e que a população, de fato, tenha um contraponto. Hoje, a política de drogas fica muito no imaginário popular como uma guerra mesmo, que é uma guerra da favela, uma guerra do pequeno traficante. Então, o meu desejo é que a gente consiga fazer esse contraponto e que, de fato, a gente consiga colocar política, seja na saúde, seja em segurança pública, que a gente favoreça não só o usuário, mas também todo o território periférico, como a Natália colocou, sobretudo a juventude negra e corpos negros, que são os mais atingidos. Obrigada. Paulo? Bem, a título de considerações finais, eu acho que a gente precisa pensar que os dois flancos pelos quais a política de drogas é tratada atualmente têm lados positivos e negativos, mas os lados negativos são imperantes, infelizmente. Eu acho que a experiência, pelo lado da saúde, eu acho que é preciso de uma abordagem que não estigmatize o usuário. E, pelo lado da segurança pública, que não criminalize os sujeitos que estão envolvidos diretamente ou indiretamente nas atividades de comércio das substâncias ilícitas. O problema, a meu ver, de fundo, é o embate que precisa ser feito com toda a sociedade de fundo moral. O que legitima que um jovem, para voltar à pergunta inicial do debate, o que legitima que um jovem seja preso porque estava utilizando, estava de porte de um baseado, é porque a sociedade legitima isso. A sociedade dá aval para que isso ocorra. E eu acho que a gente precisa fazer um enfrentamento junto com os movimentos sociais, junto com as grandes entidades dos trabalhadores, junto com... chamar para o debate as igrejas protestantes, as igrejas católicas, que conseguem chegar e ter uma abrangência grande, não só entre o tratamento dos usuários, mas também com as pessoas que vivem e que dizem sim para o da Atena, que acham que a polícia está agindo corretamente quando repreende, porque essa é de fato uma política que não gera vida, que não gera segurança, muito pelo contrário, ela gera violência e desigualdade. Obrigada. Podemos fazer... O Padilha quer fazer a sua fala ao final, já que naquele momento você estava fazendo uma resposta? Não, acho ótimo. Acho que é um debate... e chamar as pessoas para continuar esse debate, acho que são horas e perguntas e questionamentos, a gente ficar à disposição para a gente continuar interagindo sobre isso. E acho que o Brasil, pensando em perspectiva nacional, vamos enfrentar de forma urgente esses dois temas. De um lado, fortalecer, enquanto políticas públicas, uma rede de atenção, de cuidado às pessoas, às famílias, às comunidades, aos territórios. onde o uso problemático de drogas tem impactos na saúde, impactos sociais importantes. Então, oferecendo... Outro dia, na conversa com o Lula, ele falou assim, eu já percebi que para enfrentar isso, tem que ter um programa de governo inteiro só para as pessoas ou para as suas famílias que fazem uso de drogas. É mais ou menos isso. A gente percebeu que para reconstruir projetos de vida para essas pessoas, nós precisamos de várias opções, porque são situações diferentes que levaram essa pessoa, a família, a ter o tema da droga como um problema para essa pessoa, para a família. E do outro lado, ao mesmo tempo, de forma urgente, enfrentar esse tema da criminalização, dos impactos da criminalização pelo julgamento seletivo, seja do judiciário, seja da polícia militar, todo o aparato do Estado, que está destruindo a vida de jovens, um genocídio da juventude preta periférica, está alimentando um processo de encarceramento que só cria mais processos no campo da violência, situação do sistema penitenciário, seja o masculino ou feminino. Então, nós precisamos enfrentar isso com muita urgência, que passa, por um lado, pela regulamentação disso, a clareza em relação à lei que nós temos, e por outro, por uma política no campo da segurança pública de desencarceramento. Não é possível que a gente continue, por exemplo, aqui eu repeti o dado do Estado de São Paulo, um terço das pessoas que estão presas lá, não tem penas definidas, estão sendo, na verdade, massa de manobra, força de trabalho para as organizações criminosas, para o processo que é construído dentro do sistema penitenciário. Nós precisamos enfrentar isso com muita urgência. Então, tá. Muito obrigada. A Fundação Perseu Abramo agradece a presença, a participação de vocês. Convida de novo quem está assistindo. Vai lá na nossa plataforma, brasilqueopovoquer.org.br, dê a sua opinião. E até o próximo ano, a gente pretende ter um grande projeto de nação para oferecer para o Brasil. Obrigada. Chegou a hora de construir o Brasil que o povo quer. E para isso, vamos ouvir todos os brasileiros e brasileiras. O site brasilqueopovoquer.org.br será o nosso canal de escuta e diálogo com você na internet. Isso mesmo. Você vai poder opinar em temas essenciais para o nosso país. Como educação, saúde, segurança e futuro. Vai votar nas propostas e dar a sua sugestão. Tudo de maneira livre e aberta. Além dessa plataforma online, além dessa plataforma online, as pessoas serão ouvidas em centenas de cidades. Depois, o resultado final desse processo de participação será a base para a construção de um novo programa para o Brasil. Pelo diálogo entre a direção do PT, estudiosos e nós, o povo brasileiro. Tudo de maneira livre e aberta. Em eventos ao vivo e transmitidos pela internet. Juntos vamos construir um programa para fazer o povo ter orgulho do Brasil novamente. Juntos. 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 Juntos.